É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hastens brilhando Salve, salve, família! De verdade, hoje foi uma das batalhas mais sinceras que aconteceram aqui na história da aldeia, mano Uma homenagem aí, mano, pro nosso irmão mineiro, tá ligado, brother? Que você descansa em paz, guerreiro E ô, a presença ilustre aqui do Nog, cara Isso daqui pra nós também foi gratificante demais, vai receber ele aqui hoje pela primeira vez Ele premiou a nossa batalha com mil reais, mano Semana que vem ele vai premiar de novo, tá ligado? E tá fortalecendo demais a família do Mineiro também, certo, mano? O Cante também fez uma doação, mano, do prêmio dele pra família do Mineiro E, mano, de verdade, galera Obrigado a vocês que estão aqui em volta, o carinho de vocês, tá ligado, mano? Isso pra nós é importantíssimo Mas fala pra nós, mano Você e o Nog, a gente já sabe que vocês tem um som pra vir aí junto Tem gravação de clipe aí que eu tô sabendo A felicidade, mano, de você tá aqui, velho Você sair das batalhas, mano E tá fazendo um som com o cara foda, mano Eu tenho um grupo de representatividade nacional Sair das batalhas, mano Conta pra nós essa experiência, mano, tá ligado? De você vencer hoje E tá fortalecendo, vencendo Primeiramente, queria deixar um salve, tá ligado? Queria deixar aí, mano, um salve pra família do Mineiro, certo? Que ele esteja em paz agora Fazendo freestyle no céu O que aconteceu aqui hoje foi histórico, mano Eu vim batalhar, tá ligado? Porque, mano, pelo sentimento mesmo da parada, tá ligado? Conheci o Mano há muito tempo lá na Batalha do Santa Cruz Antes de nascer a aldeia Molto ché Moro, moleque pela ordem Você olha e você não imagina Você não convive com o cara, tá ligado? Mas infelizmente, mano, ele se foi Mas aí, estamos aqui Fizemos essa batalha especialmente pra ele, tá ligado? Agora, a parada que aconteceu hoje foi histórica Eu não batalho o tema, tá ligado? Tipo, não achei que eu era bom nisso Entendeu? E hoje eu fui campeão pela primeira vez, mano E a parada que acontece em relação ao Nogue é o seguinte, mano Há uns 4 anos atrás Eu fui fazer uma batalha Onde ele tava fazendo show E aí, mano Já levava como referência, tá ligado? Nunca escondi E eu falei pra ele Tipo, emocionadão, tá ligado? Olha, mano, um dia eu vou fazer um feat com você Porra Do nada, em 2019 Ele chama no WhatsApp E aí, mano, dá licença aqui Não sei o que Falei, o que? Nossa, foi foda, tá ligado? Achei que era até zoeira Mas rolou, entendeu? Mas era, mano Mano, que eu respeito pra... Era, era Eles não precisam saber, né, mano Mano, que eu respeito pra caralho Morou? Estamos fazendo um som aí E 2020 promete, tá ligado? Fala qual é o tema do som aí pra eles Porra, o tema do som é Bandido da Luz Vermelha, mano Quem não conhece, pesquisa É uma parada histórica, tá ligado? Mano, particularmente é o melhor som que eu já participei Morou? Então é isso, rapaziada Satisfação a todo mundo que colou Já todo mundo compareceu As doações, tá ligado? E é o seguinte Hip Hop vive, tá ligado? Freestyle vive E Mineiro vive também Tamo junto Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar